Lista dos relacionados com muitas novidades, surpresas, por que não? Jogadores que chegaram esta semana já estão indo para viajar, hein? Já estarão nesta sexta em Curitiba, quando o Cruzeiro fecha a preparação. O Arthur Gomes a gente já tinha falado, mas Rafael Elias, aliás, última vez que eu vou chamar ele de Rafael Elias, é Papagaio. Papagaio está relacionado, centroavante, Matheus Pereira relacionado. Durante a tarde até, eu postei nome no BID, não será surpresa se o Matheus viajar. E aí, logo em sequência, o Cruzeiro confirmou a informação. Então, os jogadores estão relacionados para este compromisso importante diante do Atlético Paranaense. Deixa eu passar a lista aqui, ó. Goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Laterais Kaique, Marlon, William e Palácios. Zagueiros Luciano Castan, Neres e Reinaldo. Volantes, Fernando Henrique, Felipe Machado, Lucas Silva, Matheus Jussa e o Alisson. Meias, Nicão, Matheus Vital e Matheus Pereira. Atacantes, Arthur Gomes, Paulo Vitor, Rafael Elias, Robert, Stênio e Wesley. Não foram relacionados. Dois por opção técnica, Neto Moura, que entrou no último jogo, inclusive. E também o Henrique Dourado. Não foram relacionados. E olha que está sem o Gilberto suspenso. O Henrique Dourado aí, perdendo espaço importante, hein. Sem o Gilberto suspenso. Com o Papagaio relacionado, mas ainda sem uma condição para a titularidade, pelo menos imagino. O Henrique Dourado acaba ficando fora do banco. Vamos aguardar os próximos passos disso. E o Neto Moura também perde espaço neste momento na lista dos relacionados. E um outro que não foi relacionado, e aí é importante a gente falar, que é o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues, todo mundo vai se recordar, ele teve uma queda. O juiz nem marcou falta neste lance. Caiu em cima do ombro. E aquilo provocou uma dor. Ele continuou na partida, mas ficou sem treinar nos últimos dias na toca. Então fez tratamento, mas não se recuperou. E por isso fica fora da viagem. Eu sei que todo mundo vai perguntar. Ah, isso tem a ver com a negociação. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A negociação segue. O Cruzeiro já demonstrou interesse em permanecer com o jogador. Fez uma proposta de valorização salarial, de se comprar parte dos direitos dentro de uma realidade. Depende agora, claro, do staff do Bruno e também do Tombense. Eles apresentaram uma proposta. A proposta veio do Altauon da Arábia Saudita já há alguns dias e até agora sem definição. Mas a informação que a gente tem é que o Cruzeiro pensa nessa valorização salarial, mas sem também esticar muito a corda, sem ser valores aí para cobrir o que o Bruno receberia ou vai receber lá na Arábia Saudita. Então vamos aguardar essa negociação. O fato é que não tem nenhum sinal, nem que vai, nem que fica até o momento. E por isso, por isso não. E enquanto isso, nenhum futuro definido. E ele está fora, repito, por causa deste incômodo que relatou com a pancada no ombro. Uma outra novidade na lista. O Nicão. O Nicão tinha conversado com a diretoria antes daquele jogo contra o Internacional, por causa que ele tem cinco jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, então não queria completar sete. Não estava sendo relacionado pelo Pepa, não estava entrando. O último que ele tinha sido relacionado foi contra o Bahia, então ele conversou, já teve uma proposta do Coritiba, não tem o interesse de ir para lá, mas deve chegar mais coisa. Então deixa eu ficar fora aqui, treinando normalmente, com o devido profissionalismo, e deve pintar alguma coisa na janela. Não apareceu nada. E o Nicão, na teoria, volta aos planos agora do técnico Pepa. É um jogador que todo mundo sabe que tem qualidade, precisa recuperar essa qualidade e mostrar. Então o Nicão está de volta entre os relacionados. Dificilmente vai sair agora até o dia 2 para o futebol brasileiro. De qualquer forma, até o dia 2, se ele jogar no sábado, será o sexto jogo, né? Então teria tempo ainda, caso apareça alguma coisa vantajosa para o Nicão, para o São Paulo, para o Cruzeiro, enfim. Mas o fato é que o Nicão está entre os relacionados. E vamos ver qual função o Nicão pode fazer. Tem me chamado a atenção porque o papagaio está relacionado. Não sei se já seria titular de cara. O Pepa pode jogar sem o centroavante. O Nicão, ele já fez essa função de um falso 9. Será que pode fazer? De qualquer forma, o Pepa define o time na tarde desta sexta-feira, em Curitiba, quando o Cruzeiro vai fazer a última atividade. Sobre o Matheus Pereira, é uma informação importante, eu tinha comentado aqui, de um planejamento inicial dele fazer a estreia contra o Botafogo, no outro final de semana, depois de 15 dias de treino. Com 4 dias aí, ele já vai para ficar no banco. Ele treinou com bola hoje. Vai treinar nesta sexta. E a informação que a gente tem é que a resposta foi muito positiva. Mas para ser titular, obviamente que não. Para jogar alguns minutos, se for o caso. Se o jogo tiver ali um espaço para ele entrar. Por quê? Vem de um longo período de inatividade, mas ele ficando no banco já é uma presença importante. Então, o Matheus Pereira, ele teria aí condição para 20, 25 minutos estourando. O planejamento vem sendo muito bem feito para que não queime etapa e acabe perdendo o jogador aí logo de cara. Então, num mundo ideal, o Matheus Pereira ficaria à disposição para o jogo da semana que vem contra o Botafogo. Mas, como a documentação também ficou pronta, o ITC, que é o Certificado de Transferência Internacional, ele chegou. E agora, o Cruzeiro tem o jogador regularizado? Vai ter até esta sexta também o Papagaio? O Pepa resolveu relacionar e é uma fortalecida no elenco. Amanhã, ou sábado, melhor dizendo, o Banco do Cruzeiro terá muita peça interessante que vai ficar aí no decorrer da Série A à disposição do técnico Pepa. Então, por isso, foi relacionado o Matheus Pereira. E uma informação importante. O Matheus Pereira, todo mundo falou, ah, para ser o camisa 10, a 10 é do Nicão. Então, ele gosta da 12, a 12 é do William. Ele já jogou com a 15, a 15 é do Fernando Henrique. Então, para não ter também isso de, ah, camisa tal, vai com essa, vai com aquela. O Matheus está muito consciente nessa chegada dele ao Cruzeiro, de pés no chão, de saber que tem muita qualidade, mas que quer chegar para contribuir, para somar neste elenco do Cruzeiro. Então, ele deve ser camisa 96. Pode ser camisa 96. Ainda o Cruzeiro vai oficializar isso, mas é a data de nascimento dele, né? O ano, 96. Então, pode ser esta a camisa. Quem sabe aí um MP96. O martelo ainda não está batido, mas é uma possibilidade. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E aí E aí Obrigado.